Opa, Rafa Silva aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para otimizar um canal aqui dentro do YouTube. Lembrando, se você quer saber mais estratégias como essa, principalmente a como ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer, o link do treinamento completo vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Muitas pessoas, elas têm canais já ou desejam criar canais aqui no YouTube e não sabem como que faz para otimizar. O que é otimizar? É você fazer com que o seu canal fique de uma forma mais visível para quando as pessoas pesquisarem por algo no YouTube, elas encontrem os seus vídeos e também o seu canal. E eu vou te ensinar passo a passo aqui na tela do meu computador como que você faz para otimizar um canal aqui dentro do YouTube. Pessoal, então já estamos aqui da tela do meu computador e eu quero te pedir para que você já deixe o like nesse vídeo, porque dessa forma você ajuda esse vídeo aqui a alcançar mais pessoas. Mais pessoas vão ser beneficiadas com esse tipo de assunto, beleza? E confere também se a sua inscrição está ativa, clicando no link que está aqui abaixo de inscreva-se e também ativa o sininho caso não esteja ativado. Bom, então eu vou partir do momento aqui que você vai criar um canal. Se você já tem um canal criado, não tem problema que essa parte aqui de criação é bem rápida, a gente só vai escolher um nome aqui para o canal e depois eu vou seguir aí como se você já tivesse um canal e você vai aprender a como otimizar ele por completo. Nós vamos utilizar então aqui para isso uma ferramenta que se chama Ubersuggest. Essa ferramenta é grátis até um certo ponto, tem um limite aí de pesquisa que você pode fazer. Então vamos supor que o seu canal seja sobre violão. Eu sempre dou esse exemplo aqui no canal, mas é que eu gosto muito. Então vamos lá. Como tocar violão está até aqui. Aí eu clico aqui como tocar violão e aperto em buscar. Esse site ele vai me entregar a quantidade de buscas que essa palavra tem e vai me entregar também algumas palavras semelhantes a esta, para que eu possa utilizar. Então essa palavra aqui em específico, como tocar violão, ela tem uma média de 18 mil buscas mensais. Acima de mil buscas mensais já é uma palavra boa para você utilizar. Então essa daqui é uma palavra excelente. E aqui abaixo nós temos algumas sugestões de palavras que nós podemos usar também, como quem toca violão é, como tocar violão notas, como tocar violão pela primeira vez, como tocar violão iniciante, aprender a tocar violão grátis. E aqui a média de pesquisa também, que tem mensais para cada palavra dessa. E aqui nós temos também o nível de concorrência. Quando está verde aqui quer dizer que não tem muita concorrência nessas palavras-chave. E aí nós vamos escolher a que mais se adapta aqui ao tipo de assunto que a gente quer abordar no canal. Então nós podemos colocar aqui, se for um canal voltado mais para iniciantes, como tocar violão iniciante. Você pode usar essa palavra aqui. E se você quer colocar um nome mais para abordar um público mais geral, você pode colocar somente como tocar violão, porque nós vimos aqui que essa palavra-chave está excelente. Visto isso, eu vou colocar já uma palavra-chave aqui no meu canal para poder otimizar ele quando as pessoas pesquisarem por esse termo aqui no YouTube ou no Google, elas terem a possibilidade de já encontrar o meu canal. Então ao invés de você criar aqui um canal escrito somente violão, ou violão nota 10, sei lá, enfim, qualquer nome aqui escrito só violão e alguma coisa, você vai estar perdendo a chance de otimizar o seu canal aí pelo nome. Mas existem outras formas de otimizar também, se você não quiser otimizar dessa forma aqui pelo nome, que eu vou te ensinar daqui a pouco. Mas como a gente já viu, tem essa forma aqui e é uma forma muito boa. Então vamos utilizar aqui essa palavra de como tocar violão como nome do nosso canal. Então vou colocar aqui, ó, como tocar violão. Vou colocar as letras iniciais maiúsculas para dar um visual mais bacana. E aí vou clicar em criar canal. Então aqui ele vai pedir para verificar, né, como eu já criei muitas contas nesse Gmail, ele pede para mim verificar aqui com o meu telefone, né, meu celular. Então eu não vou verificar agora porque senão vai demorar muito e eu também estou utilizando aqui o celular para gravar esse vídeo. Então eu vou pegar um canal meu aqui que já está verificado e vou mostrar para você como que você faz a otimização lá dentro do canal agora, beleza? Bom, então depois que você criou o canal, você vai clicar aqui na foto e vai clicar em YouTube Studio. Você vai abrir essa tela aqui para você. Você vem aqui, ó, no canto esquerdo, tá lá embaixo, vem em configurações. E a primeira coisa que você deve fazer aqui, ó, é vir aqui em canal. E aqui você vai colocar o seu país, né, sempre coloca o seu país corretamente, tá, para não ter nenhum tipo de problema. No meu caso aqui é o Brasil. Você está vendo esse campo aqui escrito palavras-chave? Aqui dentro desse campo de palavras-chave, nós vamos utilizar aquelas palavras-chave que esse site aqui disponibilizou para a gente, ó, tá vendo? Todas essas daqui, que são palavras que também têm a ver com o assunto do seu canal. Porque isso vai ajudar o YouTube a entender que o seu canal tem a ver com violão. Porque todas as pesquisas que foram feitas pelas pessoas com esses termos aqui sobre violão, você tem aí como tag dentro do seu canal. Então, para ter acesso e poder copiar essas palavras, nós vamos vir aqui em ideia de palavra-chave. Nós vamos selecionar elas aqui, ó, e vamos clicar aqui em copiar para transferência. Copiado. Nós vamos vir aqui, abrir um bloco de notas e vamos colar essas palavras aqui. E aí nós vamos colocar vírgula na frente de cada uma delas. Vamos copiar novamente e vamos colar aqui no campo de palavras-chave. E aí nós vamos vir aqui em configurações avançadas e vamos rolar lá para baixo. Nessa opção aqui, ó, de contagem de inscritos, você desmarca se o seu canal for pequeno, tá? E tiver menos que mil inscritos. Porque as pessoas têm preconceito de estar se inscrevendo aí em canais que ainda não têm menos de mil inscritos, né? Então você não exibe o número de inscritos do seu canal se você tiver menos que mil. Essa parte aqui, então, de canal está completa. Aí você vem aqui para padrões de envio. Aqui no padrões de envio, você tem também um campo de tags. Esse padrão de envio aqui, toda vez que você for publicar um vídeo no seu canal, ele já vai deixar salvo aqui um padrão de tags, de títulos, se você quiser, e de descrição. Eu não aconselho você deixar um padrão de título, tá? Você pode deixar algumas tags aqui, como essas mesmo, ó, que a gente já pesquisou. E aí você está vendo aqui que você tem mais 250 caracteres que você pode completar aqui. E aí você vai completar com assuntos específicos depois do seu vídeo. Então sempre vai ter essas palavras-chave aqui, porque tem a ver com o assunto do seu canal. E também algumas outras diferentes que você usa aí, específico do vídeo que você gravou. A visibilidade aqui você pode deixar como não listado, né? Para ele não publicar direto o vídeo. E aqui na descrição você pode deixar algumas hashtags como padrão. Por exemplo, essas palavras aqui que a gente colocou, a gente pode usar elas como hashtags. Para fazer isso, você precisa juntar elas aqui, ó. Tirar a vírgula e colocar esse símbolo de hashtag aqui, que é o joguinho da velha, na frente. Você copia e cola aqui no seu campo de descrição e dá um espaço para ele ficar bem lá embaixo. E aí você pode fazer com outras palavras aqui também. Ó, iniciante. Vai tirando os espaços. Coloca o jogo da velha. Copia. Eu aconselho você a colocar somente três aqui, tá? E aí a próxima pode ser só violão mesmo. Perfeito. E aí você vai clicar aqui em salvar. Feito isso, o seu canal já está otimizado. Então todas as vezes que as pessoas pesquisarem sobre algo relacionado ao assunto que você aborda no seu canal, você tem a chance de aparecer com os seus vídeos para essas pessoas. E também com o seu canal em específico. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal. Não esquece também de conferir o treinamento completo que está aqui abaixo na descrição para você aprender a trabalhar com o YouTube sem precisar aparecer. Então é isso. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.